Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui pra vocês pra mostrar esse jogo de ferramentas que eu comprei de bicicleta, é o Multitool, da marca Crank Brothers, vou tirar essa borrachinha aqui pra ver melhor eu pesquisei bastante, ouvi muitos joguinhos de chave desse aqui, muitos mesmo e cheguei nesse aqui, olha aí, muito top, muito bem acabado, é aquele tipo de ferramenta que te passa confiança, sabe vai pagar um pouco mais caro aí, mas vai ter uma boa ferramenta, claro que aquele mais barato também pode tirar da situação sim, mas se você quiser uma ferramenta um pouco mais premium, tá aí ó eu paguei cento e noventa reais na Amazon, o Mercado Livre tá bem mais caro, mas na Amazon eu consegui com esse valor temos aqui, aqui é um, pra sacar o pino da corrente, né, isso daqui aqui a gente tem uma chave de raio, outra numeração de chave de raio, mais um aqui, mais um aqui aqui a gente tem uma chave de boca número dez, aqui tem uma número oito esses dois aqui, eu acho que é melhor que nada, né, mas e aqui nós temos uma uma Allen número seis, uma chave Philips, um Tox e uma Fenda, muito útil isso daí ele tá um pouco duro porque tá novo, não foi usado ainda e aqui nós temos as Allen oito, cinco, quatro, três, deve ser dois aqui, um que não tem numeração e tá aí, aqui em alumínio ele vem nessa borrachinha aqui pra, preso, né o, aqui o M17 o M19 vem numa caixinha de alumínio, eu particularmente prefiro essa de borracha aqui aqui, ó ele pesa cento e sessenta e oito gramas olha aí quem conhece sabe que é qualidade, né e tá aí as especificações aí, ó olha lá o material de alumínio é o olha, o peso, o material de alumínio da aqui, ó é o 6061 e tem aqui o aço tipo de aço aqui é, eu não entendo muito isso aqui, esse tipo de aço aqui mas dizem que é muito bom é muito resistente mas tá aqui, ó quem entende aí, ó tá aqui e tá aí, pessoal gostei muito eu acho que vale a pena, né você investe um pouco a mais mas você vai ter uma boa ferramenta e vai durar muito tempo não que as mais baratas não sirva também serve vai te vai te atender aí também mas se você é daqueles que é um uma ferramenta um pouco mais premium tá aí, ó valeu